Fazer essa gravação com muito carinho, com muita amor, com muita força e com muita amor. Assim seja. Assim seja. Vamos lá. Vamos gravar. Vamos gravar. Passa aí. Vamos lá. Vamos lá. Passa. Nossa senhora, quem eu tô vendo. Eu que apresentei ele pro samba. Quero de novo cantar. Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora, está vendo o meu fim Vez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria, quero de novo cantar Vamos lá Roberto! Tão triste madrugada foi aquela, que eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela, e nem cantei uma linda canção Viste madrugada foi aquela, que eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela, e nem cantei uma linda canção Uma canção para quem se ama, que sai do coração dizendo assim Abre a janela amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue um afro para mim Abre a janela amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue um afro para mim Cantando assim